O Lito de Sense8 agora, a gente fez um, a gente fez agora, gravou toda a entrevista dele e vocês vão ver tudinho, completinho, depois que foi traduzido, claro, no OneTag. Não sei em inglês não, mas a gente vai dar um jeito. Gente fina demais. Apoio Piticas. Seja super, use Piticas. Apoio Piticas.